Bem-vindos de volta! Bom, a gente já conheceu as principais características do subgênero Lendas Urbanas, já conheceu algumas lendas urbanas brasileiras e também algumas lendas regionais. É, eu acho que agora então só falta a gente... Dar voz ao povo! Ficamos agora então com alguns relatos de lendas urbanas. Essa lenda urbana aconteceu na Escola Estadual Marivone de Araújo Leite, no turno, com o Círculo da EJA. E foi muito estranho, porque às 21h15 batia para o intervalo e todos os alunos sobem para merendar. E eles vieram, merendaram, aí fica aquele intervalinho dos alunos voltarem para a sala depois. E fica aquele intervalinho ali das ASGs, do vigia, do gestor, de alguns professores, fica ali embaixo ainda dando aquele retoque final, da limpeza, enfim. E bate a campa. Bate a campa para a entrada do tempo, né? Do quarto tempo que iria bater, né? Tá no quarto tempo. Quando bate a campa, misteriosamente, as meninas da limpeza que estavam ali viram as crianças voltando tudo de novo, né? Viam vindo de novo, conversando, só que não alto. Não tinha existiações, vinham conversando entre si, mas não tinha ações, vinham subindo de baixo. Os alunos vestidos com a farda, todo mundo ficou aterrorizado. Como que estavam vendo? Não tinha barulho se eles tinham entrado. Então elas correram, largaram os panos, né? Largaram as vassouras, correram para a diretoria junto com o gestor. Até o gestor viu e fechou a porta, porque ficou muito estranho aquilo ali. Quando o vigia virou, ele não viu mais nada. Aí ele disse assim, por que vocês estão correndo? Aí elas contaram, eles olharam e não tinha mais nada. Quer dizer que foi algo sobrenatural que aconteceu naquela noite. Minha prima me contou uma vez que tinha uma história de uma mulher que era muito rabugenta e não deixava que ninguém chegasse perto da casa dela. E todo mundo reclamava dela na rua. Aí uma vez era de noite e do nada os moradores começaram a ouvir o barulho de uma porca grunindo. Um homem ficou tão incomodado com o barulho e foi atrás da porca. Ele viu que ela estava bem perto da casa da velha. Aí a porca saiu na direção dele correndo, pronto para atacar. Mas ele conseguiu pegar um pau e começou a espancar a coitada na porrada. A porca saiu toda ferida das poladas que levou e sumiu. No dia seguinte, todo mundo estava comentando sobre o corrido na noite interior e do nada a velha rabugenta apareceu toda quebrada e ferida, como se tivesse apanhado muito. Quando foram perguntar dela o que tinha acontecido, ela só respondeu que estavam incomodados com o barulho dela e entrou na casa deixando todos assustados. Outra lenda que nós temos na nossa cidade, Reza a Lenda, que é a lenda da Loura da Estrada, que é algo bem interessante. A lenda acontece devido a um acidente de carro, de ônibus, que é muitos anos atrás, anos 50, 60, 60 eu acho. Não sei se foi 60, se foi 70, 53, alguma coisa. Cai esse ônibus na época na estrada de Itacoatiara, Manaus, porque na época não tinha ponte, era balsa. E durante a noite morrem muitas pessoas, muitas pessoas. Foi um acontecimento muito sério, que na época, foi um fato que comoveu todo mundo. E a lenda é justamente com essa enfermeira, que ela morreu e não acharam seu corpo, seu corpo não foi encontrado. E aí conta a história que os caminhoneiros que vão para Manaus, ou que vêm de Manaus para Itacoatiara, quando chega a um certo quilômetro da estrada, aparece essa moça toda de branca, tipo vestida de enfermeira, que ela estava vestida de enfermeira, com longos cabelos loiros, que ela é loira, bem loira, um loiro bem vivo, e aliás, muito bonita, por sinal, e pede carona a essa moça. É a cena com a mão. Na primeira vez eles não a param, porque eles acham estranho, uma mulher, o que é que uma mulher está fazendo no meio da estrada? Aí eles continuam, né? Mais adiante, aparece ela de novo acenando com as duas mãos. Aí é que eles param. E aí eles abrem a porta, e ela delicadamente entra dentro do caminhão ou do ônibus, e senta ao lado do motorista. E aí eles começam a perguntar, né? A conversar com ela. Você faz a certa hora da noite pedindo carona, o que aconteceu? Ela não responde nada, ela fica em silêncio. Quando ele vira e abre aqui o sono lento do sono, limpa o olho e continua a dirigir. Quando ele volta pra lá, pra falar com ela de novo, pra dar sequência, ela não está mais ali. Então essa é a nossa história, a loira da estrada. Bom, ao analisarmos esses gelatos que foram apresentados de lendas urbanas, nós percebemos ali algumas semelhanças entre elas, como, por exemplo, os contextos regionais, que são ali contextos bem próprios da região de onde está se originando a história. Há também a marca da oralidade de quem está contando a história, ou seja, aconteceu bem próximo da pessoa de que está contando. Por exemplo, aconteceu com uma prima, aconteceu com um amigo, aconteceu com um professor que estava comigo na sala e viu, e não um amigo de um amigo de um amigo, o filho do fulano, do ciclano. Então, a partir do momento que eu trago a lenda pra mais próximo de mim, quanto mais próximo de mim, mais verdadeira vai ser essa história. E também há a presença de marcas, referências a lendas urbanas de outras regiões, como, por exemplo, a da loira da estrada. A gente já viu essa mesma lenda em outras regiões, de outras formas diferentes. E até se transformar na loira da estrada de Itacoatiara, ela pode ter passado por várias outras cidades e pode existir em outras cidades de outros jeitos. Cada região vai adaptar uma lenda para o seu contexto, para o seu ambiente. E isso fica bem marcado e fica bem mais evidente, como a gente vai ver nos dois casos a seguir. Eu lembro de uma história que tinha um velho que andava rodando os bairros aqui de Itacoatiara. E ele andava com um saco. E a minha avó, ela dizia que era o velho do saco. E eu acreditava. Mas anos depois, me falaram que era só um senhor que catava latinhas. Em Itacoatiara, o homem do açaí é retratado como um homem adulto, alto e impotente. Geralmente na forma de um vendedor que passa em seu carrinho anunciando a venda de açaí, que carrega além de um microfone que assusta as crianças quando ouvem sua voz ao longe, leva seu produto dentro de uma caixa de isopor onde as crianças com suas mentes férteis imaginam ser o local que ele guarda quando pega alguém desobediente para finge fazer açaí para sua venda. Nesses dois casos que nós acabamos de conferir, nós estamos ali diante de versões de uma lenda que tem a mesma premissa, que seria assustar ou castigar crianças com uma figura de um homem que vai pegar elas, vai levar elas para algum lugar, vai sequestrar elas. E isso é muito comum entre os pais, entre as mães que querem castigar filhos que são desobedientes, né? E geralmente está atrelado ali à figura do Velho do Saco, que é uma lenda urbana bem conhecida, uma lenda urbana brasileira. E como eu falei, cada cidade pode adaptar a sua lenda urbana de acordo com o contexto ali da região, como foi o caso do Velho do Saco ter se transformado ali no Velho do Açaí, né? Então a gente percebe ali uma regionalidade muito marcante, muito presente. Bom, nós já vimos aí relatos de histórias que aconteceram bem próximos das pessoas que estavam narrando as lendas. Mas e quando essas histórias acontecem com as próprias pessoas que estão narrando a história? É, trata-se de lenda urbana também, como é o caso que a gente vai ver agora. Uma outra lenda que a gente considera como uma lenda urbana que aconteceu também na mesma escola, que é uma escola assim tão misteriosa, não sei porquê, foi um fato que eu mesma presenciei junto com as minhas amigas num dia de planejamento, dia de quarta-feira. Estávamos planejando, era quarta-feira, e de repente alguém bate na porta, a porta tinha um vidro e uma senhora bate na porta desesperada, só que não tinha barulho, né? Ela só fazia bater, fazia o barulho da porta no vidro. Aí a gente sempre ficou preguiça, né? De ficar ali conversando, né? Aí eu falei assim, professor Alexandre, abre a porta, tem uma senhora aí querendo entrar. Aí ele estava lá teclando, né? No celular, sentado no sofá, e nada, não levantou. Aí a outra professora olhou e disse, pô, deixa de preguiça, cara, abre a porta, vê o que a senhora quer. Aí ele pegou, levantou. Quando ele abriu, ele viu a mulher atrás da porta, mas quando ele abriu a porta, ela não estava ali. Aí ele fechou rapidamente. Aí ele disse, cara, falou até um palavrão, né? Caralho, a mulher sumiu. Aí todo mundo olhou, né? Ficamos olhando uma para a cara da outra, porque nós vimos a mulher desesperada atrás da porta, batendo para entrar. E acenava, né? Ela acenava querendo dizer alguma coisa, só que nós não sabíamos o que era que ela queria, porque pensávamos que era uma pessoa normal. E depois vimos que não era, era de novo algo sobrenatural. estranho também. Bom, eu tinha aproximadamente 4 anos, 5, quando eu me mudei do Sul para o Mato Grosso. Eu fui de carro, né? E eu lembro vagamente de eu ficar olhando para o vidro de trás e ficar vendo, imaginando, não lembro direito, uma figura humanamente voando atrás de mim, perseguindo um carro. Enfim. A gente chegou no Mato Grosso, eu e minha mãe, né? Eu e meu padrasto. E lá, a gente se estabeleceu e tudo mais. E a minha mãe, de vez em quando, me pegava falando sozinha, nos quartos, brincando sozinha, coisa normal de coisa. E aí, se ela me perguntasse o que eu estava fazendo, eu falava, eu estava brincando, eu estava falando com o Yago. Aí ela perguntou o que o Yago. Eu falei, ah, é um anjo que me seguiu lá do sul, lá do Paraná pra cá. Ela ficava curiosa, né? E ela dizia que eu sempre falava, descrevia ele como a perdoaça de borboleta, que ele se cobria com elas quando ficava frio e chovia. E que de vez em quando ele fazia o nosso cachorro de bobo. Tipo, voava pra lá e pra cá fazendo o cachorro perseguir ele. E direto, o nosso cachorro tinha esses acessos de loucura que os bichinhos de vez em quando tem, só a gente sair correndo pra lá e pra cá lá tinha feito um condenado. Ela ficou meio assustada sobre isso e foi pesquisar. Ela descobriu que mais ou menos não lembro se foi na época que eu nasci ou na época que a gente tava saindo lá do sul. Um carro pegou fogo na cidade ali pra um lugar que a gente passou ou morou no sul. E dentro desse carro tinha um garoto de uns 12 anos chamado Yago que ele morreu lá. E aí ele me seguiu de lá até, muito grosso, teoricamente, sei lá na minha história, né? Mamãe ficou assustada, conversou com o Fábio, perguntou pra mim se ela era boa ir embora, não sei o que, não sei o que. Eu não lembro exatamente o que ela tinha dito pra responder, eu só sei que ela começou a rezar pra ele encontrar a luz ou alguma coisa assim. E depois de um tempo, ela perguntou pra mim o que tinha acontecido com ele e eu falei que ele tinha, ele teve que ir embora. E, curiosamente, depois disso, eu senti um, entre aspas, vazio, tipo, solidão. Eu lembro, eu só lembro da minha vida a partir desse ponto. Tipo, eu lembro, mais ou menos, antes da gente sair do sul e só depois desse ponto do não ter o Iago, por assim dizer. E daí foi aí que eu comecei a, a literalmente, inventar o meu imaginário pra sofrer esse vazio. E eu percebia que não era a mesma coisa. Eu percebia que tinha alguma coisa errada, porque era muito fingimento, por assim dizer. Mas, era o que tinha. e desde sempre, eu fico sempre olhando pela janela imaginando alguma coisa voando, tipo, um estirinho. É isso aí. nesses dois últimos relatos, nós percebemos que foram relatos narrados de quem vivenciou o fato que estava sendo contado. Então, passa a ser considerado lenda urbana quando essa pessoa conta essa história pra alguém e esse alguém vai passando adiante para outra pessoa e essa outra pessoa passa para outra pessoa. E assim, a lenda urbana vai crescendo, vai aumentando. É dessa forma que surge a lenda urbana a partir de o relato de quem vivenciou o fato ou de quem criou essa história. O que a gente percebe analisando esses relatos é uma certa hesitação na hora de contar a história. As pessoas se perdem e não sabem dizer ao certo quem é com exatidão dos elementos se divagando no momento do relato. Outro detalhe que a gente pode fazer na observação é que as histórias têm muito esse diz que ah, diz que aconteceu tal coisa, diz que o fulano foi lá e fez não sei o quê. Porque essa indeterminação do sujeito é bem conveniente. Já que a gente não sabe, a gente não confia na fonte, algo que a gente escutou de um amigo, de um amigo, escutou de um parente, de um parente distante. Então é algo assim, a gente não tem muita certeza da fonte, se ela confiar, a gente diz ah, diz que ia acontecer outra coisa. É algo que essa indeterminação do sujeito, de fizeram tal coisa, enfim, acaba sendo muito comum também em boatos, fofocas, ou qualquer outra situação em que seja conveniente omitir o sujeito. Bom, uma outra característica também é a questão da origem da lenda. Existem lendas que estão ali mais voltadas para uma origem histórica e outras mais voltadas para a origem social, como a gente percebeu no vídeo das lendas urbanas brasileiras. A Loura do Banheiro tem uma origem histórica baseada em fatos reais, já a Lenda do Fofão ela traz ali uns elementos mais sociais por conta de um acontecimento em si, que foram as vendas expressivas do boneco. É verdade. também tem algumas lendas que misturam os dois, como é o caso da Lenda da Loura do Banheiro, como é o caso, perdão, da Lenda da Loura do Carro Preto, que teve aqueles acontecimentos, os registros de casos de venda de órgãos e, enfim, sequestras de crianças e surgiu a história, juntou tudo, então tem todo a crítica social, o conceito social de você tomar uma história com as suas crianças, uma alerta sobre a crescente em casos de tráfico de órgãos, enfim, tem algumas lendas que misturam os dois. Bom, o que nós podemos ter certeza é que o povo tem muita história para contar. Verdade. E, em relação a isso, a gente deixa com vocês agora como um desafio, a gente desafia vocês a reunir um grupo de amigos e vocês contam as histórias assustadoras que vocês vivenciaram ou vocês criam uma nova e vocês depois escrevem ou encenam, usem a criatividade e publicam para que a lenda urbana de vocês seja espalhada por aí. É isso mesmo. Bom, galera, chegamos ao final da nossa série de vídeos sobre esse subgênero bem interessante que são as lendas urbanas. E se você gostou do nosso estilo de aula e ele te trouxe algum interesse sobre o gênero, vai atrás e não esquece de fazer o nosso desafio, até porque... Como você viu, lendas urbanas não faltam. É um mundo muito vasto que você pode pesquisar e encontrar ali várias histórias bem assustadoras. Exatamente. Bom, se você gostou, então se inscreve no canal, dá o like e esse foi o fim dessa sequência, mas... quem sabe até uma próxima. Verdade. Tchau. Tchau. Mas dizem que a Reloquete não tinha boca é porque a mulher que inventou fez pacto. Ei, e a Branca de Neve quando o homem lá vai matar ela que ela faz vim assim com a mão, ó. Isso aqui é o quê? Isso aqui? É pro diabo defender, pô, é. É pra ajudar. Ei, e por que vocês não estão falando que o rótulo da Coca-Cola de casa pra frente fica alô, diabo? Hein? Ei, e os Illuminati? Os Illuminati? Verdade, mano. Tem negócio da terceira ordem mundial, né? Parece que três e família que vai dominar o mundo. Coisa de doido, gente. A loira que fica no banheiro e a pessoa que fica no banheiro ela mata. Eu não tenho medo. Quando vai no banheiro pra não assistir a aula não aparece. Já sou o mito que criam pra ajudar as crianças. A loira do banheiro. não. Aaaaaaah! 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 Aaaaaaah!